Olá pessoal, aqui é o canal MTS5, aqui na Praça da Sé em São Paulo, mostrando um pouquinho aqui dessa praça. E o que a gente percebe aqui é que há uma grande aglomeração. E a gente sabe que em época de coronavírus, pede para que não haja aglomeração, mas aqui é aglomeração muito grande. Praça da Sé aqui em São Paulo, dia de sábado, muito cheio. Olha o tanto de gente aqui, olha a multidão. Essa é a Praça da Sé aqui no centro de São Paulo. Olha, tá muita gente aqui, uma aglomeração aqui, você vê muita gente aqui. Praça da Sé, São Paulo. Só para os traços que vai aparecer no centro. Praça da Sé, São Paulo. Essa grande aglomeração aqui, você percebe que o povo não está respeitando, não. Em época de coronavírus, a gente já é grande por aqui. A gente não sabe por que é mais remunerado. Muita gente aqui, a gente tem a igreja da Sé. E a aglomeração é grande por isso aí. Olha aqui. Olha aqui. A vida de Deus é. Olha o que nós está prátio, nós está aqui. A aglomeração é o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Já não me fio aqui. A aglomeração é a Praça da Sé aqui em São Paulo, Brasil. E a aglomeração é a igreja da Sé.